a gente a gente vem de uma a gente da principalmente eu falei da engenharia a gente vem dessa disciplina pessoal da militar pessoal militar também acho que tem muito disso mas eu não tenho essa era um militar fora da curva eu lembro que tem muita visão da marinha né acho que pega também muito disciplinado é porque a faculdade exige muito de vocês né cara sim exige um pouco assim bem mais que o colégio é que o Renan é inteligente cara não, eu quis dizer muito exige, eu não quis assustar mas exige bem, exige pra caramba não é isso não é que faculdade de engenharia é muito difícil né é difícil, mas assim, não quero menosprezar outros cursos até porque eu não fiz né não, nada a ver mas é muito assim, exige se dedicar sim e assim, a gente tem que aprender muita coisa complexa né, então eu acho que o engenheiro às vezes leva leva essa, tem essa facilidade porque a gente desenvolve um sei lá, uma técnica alguma metodologia pra você de fato aprender coisas complexas né então e isso que você falou desculpa até te interromper mas eu até comentei com o Anderson aqui às vezes que a gente tá conversando com o pessoal eu sou da área de humanas eu acho pra mim muito mais difícil cara, aprender coisas de exatas e eu acredito do que, eu acho que vocês aprenderem coisas de humanas com certeza porque querendo ou não vocês vivem a coisa de humanas vocês estão vivendo relação, português essas coisas vocês estão vivendo agora eu não eu passo um ano sem fazer algum cálculo quando eu preciso fazer a fórmula básica de ensino médio você me perguntar eu não lembro eu não lembro eu não mexo com aquilo então pra você fazer qualquer coisa pra retomar isso aí dá muito mais trabalho do que eu acho pra vocês engenheiros se vocês chegarem a aprender leis por exemplo, de coisas de direito eu acho que é muito mais tranquilo eu concordo eu acho que você tem uma facilidade bem maior pra isso sim, querendo ou não quando você tá indo pra parte de leis e tudo vai, tem alguns você tem que entender o que você tá lendo mas é muita coisa que você tem que memorizar e isso é válido pra todos mas aí quando você vai pra algo que existe mais um conceito por trás e tudo uma teoria mais complexa você vai ter que quebrar a cabeça pensar um pouco internalizar entender o porquê das coisas e isso a gente faz muito trabalho muito na faculdade né então talvez por isso por ter que internalizar conceitos mais não sei nem se mais difíceis às vezes não é o direito às vezes é tão tão cheio de nuances de interpretações mais mais complexos talvez é que o direito é uma leitura mais passiva né isso se você for ver bem né isso matérias de exato você tem que quebrar a cabeça ficar ali fazendo conta né você desenvolve o raciocínio não é tanto é que no cargo de vocês eu só conheço a Juliana que é de direito né até a galera de vocês inclusive a Juliana deve estar assistindo a gente Juliana Juliana Bretas né deve estar assistindo a gente já faz o convite não eu já chamei a Juliana eu falei eu falei Juliana já te chamei já já te convidei ela não está aceitando nada ela falou não eu não vou inclusive o namorado dela ele também é servidor público eu falei vem vocês dois mas está difícil vem de dupla também né vem de dupla de dois é o Breno então mas eu falei para ela eu falei traz o Breno vem vocês dois na bancada e aí é menos porque aí se um ficar com vergonha está até o outro do lado ela falou vou conversar com ele aí eu fui cobrar ela ela falou de jeito nenhum não aceitou mesmo o cara foi pô eu Juliana passa vergonha juntos os dois né então pô que vem os dois que vem o Rígia aqui estamos aqui eu queria saber de você não tinha jeito para quem está vendo não tinha jeito que esse cara quando ele começou o podcast ele chamou isso vai ter um ano já para 10 meses já para 10 meses e eu estou enrolando o Renan também né o Renan eu chamei lá atrás eu até mandei aquele Miguel né não se eu fosse o Rígia aí ele falava daqui também falou não sozinho eu não vou eu chamo o Renan aí eu falei chegou o Renan você falou que vai falou que vou e agora chegou o dia né eu lembro que quando eu chamava o Renan cara ele falava assim ó de tal dia não dá porque eu vou fazer futebol ah de tal dia não dá porque às vezes eu tenho que ir lá viajar que ele vai para o Ceará então o homem me enrolava cara aí de sábado eu não dá porque eu tenho que não sei o que lá só dando o Miguel me enrolando eu falei o cara está me enrolando claro né mas é as nossas técnicas aqui né depois a gente começa conversando depois a gente começa a ameaçar aí depois vocês lembram do filme do Jim Carrey lá o Pentelho depois você recebe a ligação 11 horas da noite oi e aí Renan e aí você vai participar lá do podcast e aí duas horas da manhã ligando e aí o que você acha vocês vão participar do podcast mas eu fiz isso daí com o Rígia não foi quase o Pentelho eu fiquei toda semana eu falei o Rígia vai cara toda semana não 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 vamos conversar só fugindo de mim imagina a empresa você está andando e o Anderson está vindo esconde esconde o Anderson esconde se você vai chamar para ir para o podcast os caras perguntam se você ganha alguma coisa para ir no podcast ganham paz depois que eu for a partir de hoje você vai ter paz cara imagina eu não vou mais te cobrar vai ter parte 2 não vamos bora para a parte 2 só não vai ter se eu não bater o Duda Daniel vamos ver nós vamos ter que nós vamos ter que trazê-lo aqui de novo para ficar tete a tete quem é justiça são dois ele é um só ele só vem aqui uma vez essa treta com o Daniel vai ser pessoal o Daniel é um cara muito interessante é difícil bater ele tem um monte de filosofia é cara ele falou de estoicismo aqui cara mas ele se preparou também né não estou te mandando um ano ele estudou o edital ali o edital o edital do podcast aqui pessoal se vocês quiserem procurar procure aí a entrevista com o Daniel Sanderberg Moncovo ele falou de yoga nidra não sabe nem que era yoga nidra ele falou falou do estoicismo falou de uns assuntos do café que você tomar à noite meu o cara que deu uma aula a galera que assistiu o podcast dele já saiu daqui fazendo curso de filosofia depois a última dele agora eu vou falar aqui o Daniel foi uma aula capoeira o Daniel agora o Daniel agora virou capoeirista vai vir aqui você vai vir aqui a segunda vez justamente para você eles querem te passar nas visualizações só que estão em dois então você merece segunda chance beleza Daniel a gente vai igual a esse placar os caras estão em dois aqui você vem também mas trazendo um pouco para o mundo dos concursos acho que é muito importante você ter um hobby uma capoeira eu na época de de concurseiro você já falou aí de futebol mas não era futebol não era vão até tirar onda comigo mas era beach tennis beach tennis em minha defesa eu jogo já tem cinco anos antes da modinha antes da modinha agora em São Paulo tem todo lugar agora comecei a fazer beach tennis por causa da modinha você também faz eu e a mulher estamos fazendo beach tennis é bom pra caramba é da hora é bem divertido e o joelho eu não faço esse negócio é por causa do joelho é muito bom na areia não tem impacto eu também tenho joelho zoado eu faço de bobo pra gente foi legal foi uma coisa que conseguiu juntar eu, a mulher e minha filha minha filha vai que ela gosta adora areia então ela fica brincando e a gente se diverte é gostoso eu fazia beach tennis fazia jiu-jitsu que o Rija faz aí sim aí sim mas tinha esses hobbies assim paralelos que sua vida não seja simplesmente só aquilo é importante quebra eu acho que dá uma desopilada você dá uma quebrada naquele momento você esquece um pouco sabe daquilo seu objetivo ali na hora é finalizar o cara você não tá pensando em em questão em progredir você precisa dar essa folga pro seu cérebro então Renan mas cara quase todo mundo que assiste aqui entra numa bolha como não entra nessa bolha é foda é como eu te falei eu acho que de novo repetir o que eu falei antes não é que eu não tenha me esforçado pelo contrário eu estudei muito eu estudei bastante e ninguém passa sem estudar bastante isso é um fato mas eu não me engajei tanto na verdade eu não sei se você não precisou se engajar muito foi isso? é eu tive muito apoio tive muito mastigado as coisas mas eu não me engajei tanto e eu não eu acho que ninguém gosta mas assim eu não gostava de ser concurseiro eu acho que a minha maior motivação era deixar de ser concurseiro isso é interessante é interessante eu não gostava porque assim interessante eu via os meus amigos a faculdade os caras já começando a ganhar grana na época minha namorada com grana e eu limitando ali putz não posso sair não tenho grana para sair não posso fazer nada tenho que estudar não posso viajar com o pessoal todo mundo está viajando e eu ficava mais contido ali né tinha muito mais limitações financeiras mesmo né sim não que eu vi uma família que sempre me proporcionou tudo considerada classe alta né no especialmente no Ceará né em que muita gente é classe classe baixa mesmo então assim eu sou um privilegiado eu estudei em colégio muito bom né mas nessa fase da minha vida em que saindo da faculdade as pessoas meus colegas vários começando a ganhar uma grana ali o pessoal começando a curtir um pouco mais a vida de outras formas e eu me sentia muito preso ali eu não gostava chegava alguém me apresentar pô faz o que eu trabalho ali eu faço aquilo e tu estudo se aquilo me incomodava acho que é algo até meu e que não é correto que eu devia se eu tivesse feito terapia na época eu devia ter trabalhado isso lá sabe que eu acho que que é algo que me incomodava muito que eu acho que hoje eu faria diferente eu teria abraçado mais mas eu não gostava de ser concurseiro eu me sentia é que estagnado mas você falou no começo ninguém sonha em ser concurseiro exato, lógico ninguém engorda mas assim eu sinto que tem muito mais gente que as pessoas e hoje eu enxergo de outra forma de maneira correta estão estão se envolvendo no mundo estão assistindo esse podcast estão ali conhecendo sabendo o que que a pessoa fez pra passar estão de olho nos editais que estão aí estão conversando sobre isso eu odiava conversar de concurso fora da minha hora de concurso não gostava é bem diferente interessante isso daí e as vezes que você estava falando a gente talvez está numa bolha ali tudo mas talvez a ideia de estar nessa bolha é justamente pra sair dela porque eu falo assim por mim eu vejo as vezes é legal quando você consegue se inserir nesse mundo que você começa a focar as vezes você está aqui vou estudar um pouquinho amanhã você já não estuda no outro dia você já não estuda aí quando você se insere nessa bolha que você está falando de concurso você começa cara deixa eu estudar fulano está estudando ciclano também deixa eu estudar isso acaba te dando a motivação mas no final essa motivação essa bolha é pra você sair dela eu quero passar logo no concurso pra não precisar me preocupar com isso mais pra ter sossego e viver tranquilamente exatamente mas ao mesmo tempo eu vou passar logo eu vou passar logo O que é isso?